A ultrapassagem é um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. O procedimento adequado é, primeiro, avalie se a ultrapassagem é realmente necessária. Em caso afirmativo, avalie se ela é possível naquele ponto. Para isso, é fundamental que seu campo de visão seja amplo. Evite pontos como curvas ou picos de subidas onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado o ponto adequado, inicie o processo de ultrapassagem. Verifique pelo espelho retrovisor se não há nenhum veículo te ultrapassando. Sinalize com a seta esquerda sua intenção. Utilize a marcha adequada para aproveitar o torque do motor. Uma vez ultrapassado o outro veículo, verifique pelos retrovisores se já se distanciou o suficiente para voltar à pista sem fechar o mesmo. Em seguida, sinalize com a seta direita seu retorno à pista. Fique atento à sinalização e olhe a indicação das faixas na pista. Faixa contínua não ultrapasse. Onde a faixa for composta por duas linhas, uma tracejada e outra contínua, significa que naquele trecho a ultrapassagem é permitida em um dos sentidos e proibida no outro. Não cole no veículo da frente, antes da ultrapassagem, pois isso prejudica a visibilidade e aumenta o risco de colisão traseira. Sempre mantenha distância. Você conseguirá embalar e realizar a ultrapassagem com agilidade e segurança. Nunca ultrapasse pela direita, nem pelo acostamento. Caso perceba no meio da ultrapassagem que não haverá tempo, reduza imediatamente a velocidade e volte atrás do veículo que estava ultrapassando. Nunca jogue o seu veículo no acostamento oposto, pois o condutor que vem do lado oposto pode fazer o mesmo. Ultrapasse sempre com segurança.